E aí folks, beleza? Hoje estou aqui com o Harry Finger Convidado especial Já fiz canal da mancha Já fiz a travessia das oito pontes, né? Onde que é esse aí? No Rio Hudson, nos Estados Unidos No Rio Hudson, nos Estados Unidos O cara é o Aquaman 14 bis, tem várias travessias aí A gente vai conversar muito sobre natação Sobre esporte, sobre mentalidade Porque ele fez o canal da mancha Com certeza foi muito cabeça E também um das oito pontes também Mas primeiramente queria deixar alguns recados, tá? Primeira coisa que eu quero agradecer É o Estúdio 12 aqui Por estar cedendo esse espaço Se você quiser vir fazer o seu podcast aqui Só ir no link na descrição Que vai te caminhar, tá? Pro contato com eles E outra coisa, se você quer apoiar esse projeto aqui Também vai estar lá o meu Pix lá Faça um Pix no valor que você puder E vai estar colaborando E se você quiser melhorar o seu inglês Também vai ter um contato lá embaixo Que aí você vai ter um desconto legal na WiseUp, tá? Pra melhorar o inglês E também, se quiser adquirir roupas da Insider Também tem um link lá embaixo Lá pra você adquirir Combinado? Isso aí Bora lá pro bate-papo E aí, Harry Muito obrigado por aceitar aí o convite Imagina Eu fico contente Como eu te falei antes, Johnny Eu sou apaixonado De águas abertas E adoro falar sobre isso Adoro poder Passar essa experiência Você que também nada Então, o que eu puder Eu sempre atendo a todo mundo Principalmente quando é águas abertas Pode me chamar que eu vou Sim Primeiramente, queria te falar Que eu sempre te admirei muito Lembro na época lá da Hebraica Que eu treinava lá Você também fazia travessias comuns Como eu E aí, de repente O pessoal falou Olha, ele vai fazer o canal da mancha Eu falei Mano, ele vai fazer o canal da mancha Aí o pessoal falou Caramba, mano Se a 14 bis é um negócio Que se a gente fala Putz, meu A 14 bis é a raiz aqui É As provas mais tradicionais de São Paulo Sim, que a 14 bis Acho que é a prova mais difícil do Brasil, né? Ah, já surgiram outras É a mais tradicional Com 24 quilômetros E tem as suas dificuldades Que é de Santos a Bertioga Bertioga até Santos hoje Mas aí já Existem outras Assim, o Leme Apontal Também é uma prova casca Tem as provas da Bisa Lá na Ilha Grande Que o Renato organiza Também não são muito fáceis Quer dizer A 14 bis com certeza É a mais tradicional Já há mais de 50 anos E com as suas dificuldades É tipo a São Silvestre, né? Da natação Ah, é sim, é sim E a natação é muito louca Você que nada Vocês que nadam Mesmo quem não nada Cada dia é um dia, né? As pessoas comparam Às vezes Poxa, eu fiz aquela prova Esse ano eu fiz em uma hora O ano passado eu tinha feito em 50 minutos Acho que eu piorei Ou ao contrário, né? Fiz em 50 No ano passado eu fiz uma hora Melhorei E é nada, né? Você pode sim ter melhorado Mas tem as marés, correntes É, tudo depende do tempo Águas abertas você não pode Piscina você pode até comparar tempo E tudo mais Nas águas abertas Tanto em rio Em represa E muito menos no mar Não tem comparação Porque cada dia é um dia É, e uma coisa também Que a gente estava conversando ali No backstage Tanto eu quanto você Fomos inspirados por um cara O Rubens Krause E você O Henrique O Henrique também Me inspirou também Foram os dois que me levaram Para a natação em águas abertas Que eu fiz a primeira prova Que também foi no mesmo lugar Que você Em Ibiúna, né? Em Ibiúna Minha primeira prova também Uma prova difícil Só que no meu caso O Rubens fez uma sacanagem comigo O Rubens me inscreveu Na prova de 3 quilômetros A primeira prova Primeira? A primeira Aí ele sacaneou mesmo Sacaneou A gente começa com 500 Com quilômetros Terminei moído 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 Só o pó Aí eu falei Putz, quero de novo Quero de novo É uma sensação muito boa É muito boa Quando você termina Termina uma prova Eu também Quando eu fiz a minha primeira prova Em Ibiúna Nadar um quilômetro Eu saí daqui Para chegar lá É muito boa essa sensação É, tirando o clima com a galera É um clima muito bom Muita gente É largada com muita gente Tem adrenalina Apesar de ser uma competição É, tem aquele negócio Todo mundo é meio que amigo Assim, rola Não rola essa competição É, as águas abertas Fizeram não só a mim Mas muita gente entender Diferente do que muita gente fala Que natação é esporte individual Não é, né? Não é É um cara que nunca fez nada E começa a nadar E de repente o cara está Nas águas abertas E começa a nadar É democrático E vai longe É democrático Tem de tudo Tem de tudo Tem gente que realmente Tem pessoas Mulheres Eu conheci há pouco Mulheres que nunca faziam nada Começaram a caminhar Mas duas sabiam nadar Enfim E estão nadando Enfim Uma é médica Outra é uma alta executiva Que nunca tinha pensado em nadar E agora está apaixonada Por águas abertas É democrático Todo mundo está lá Exatamente Exatamente E não tem Que nem eu falei A competição tóxica, né? É uma coisa muito Muito de parceria Muito, muito É muito legal, cara Muito legal Vivi isso daí Uns 3, 4 anos Lá com a galera Da Hebraica lá Foram os melhores anos Assim da minha vida Assim Na questão do esporte Assim Foi muito bom Foi É, energia Você está ligado com a natureza Você está exercitando o corpo É Só tem coisa boa Só tem coisa boa Demais, demais Tem as surpresas, né? Tem, tem Água viva Os perrengues Os peixes maiores Umas correntezas Você não consegue sair do lugar As câimbras Mas isso faz parte Isso realmente faz parte Das águas abertas E atualmente, Ari Você está trabalhando com o que? Eu estou secretário de esportes de Ilhabela Legal Já estive lá secretário de turismo Uns anos Mas desde o ano passado Desde 2021 Estou com secretário de esportes Fazendo a cidade respirar Ilhabela Ilhabela é uma cidade que É a sua própria natureza O DNA dela é muito esporte Não só na água Mas também nas trilhas Tem mountain bike Tem A gente tem a parte Por incrível que pareça De lutas Nós temos lá O rugby O rugby é um esporte de sucesso O ano passado Nós entramos na divisão especial Do rugby paulista E claro, as de água Nós somos a capital nacional da vela Então todas as regatas As de remo Que pegaram muito Desde o stand-up E hoje são Surfski Canoa Havaiana V2 OC2 OC3 Então o remo Pegou na ilha E assim como a natação É lógico Tirancar é um lugar maravilhoso lá Ah, eu sou suspeito Para falar Mas a gente está próximo do paraíso Com 42 praias Os dois lugares que eu mais amo É a Ilhabela e Ubatuba É, Ubatuba As praias são muito bonitas Muito lindo ali Tudo ali é muito lindo ali Mas a Ilhabela é especial Tem muitas praias Você pode curtir lá A trilha, a cachoeira Eu mesmo moro num lugar Que parece que eu estou No meio do mato Parece que eu estou Em uma fazenda No meu bairro Bom demais Mas o esporte Ilhabela É impressionante Você vai chegar lá Você vai querer caminhar Imagina Pode caminhar Na orla Pode pedalar E lá tem uns projetos sociais Pela prefeitura Que consegue atender a galera Tem A gente tem Pela prefeitura A gente tem As nossas escolinhas de esporte Que a gente já tem De 12 modalidades E tem projetos bons lá Tem duas leis excelentes Para o morador de Ilhabela Que é a bolsa atleta E a ajuda de custo É mesmo Então hoje Qualquer munícipe Pode se inscrever Para um campeonato No interior de São Paulo Ou mesmo no Rio de Janeiro E você estando Dentro das regras da lei Morador de Ilhabela Existe um teto De quanto você Recebe De salário Mas muitos moradores de Ilhabela Que não são esportistas profissionais Conseguem Uma ajuda de custo Não é tudo Mas é uma parte Para poder ir para o Rio de Janeiro E competir Com certeza E lutar Fazer um campeonato de jiu-jitsu Ou ir para um campeonato de bicicletas Com certeza Porque eu desconheço De qualquer lugar aqui São Paulo Aqui em cidade mesmo Que tem um apoio Assim Dessa maneira É São poucas cidades Que tem essas leis E também Não pode esquecer Ilhabela É uma cidade rica E a gente recebe dinheiro De Reuters E não precisa gerir Não adianta só você receber muito dinheiro Tem que saber gerir E dentro do esporte A gestão é participativa E a gente faz todo mundo Fazer esporte lá Não tem Vem um evento lá Tipo Aloha X-Terra A nossa contrapartida São 400, 500 cortesias Que os organizadores Nos oferecem Para os nossos moradores Poderem fazer o seu esporte E qual que é a população De Ilhabela atualmente Mais ou menos Não terminou o censo Um novo censo Está para terminar Mas eu acredito Que esteja entre 45 e 50 mil habitantes Bastante, bastante Muita gente Ilhabela não parece Mas Ilhabela é muito grande É Eu tenho uma visão De Ilhabela muito pequena Ilhabela não parece Mas Por exemplo Todo o perímetro de Ilhabela Tem quase 170 quilômetros Não dá para dar volta A toda Ilhabela Porque a parte Que você consegue andar Com carro Com ônibus Enfim É a parte que dá justo Para o continente Para São Sebastião Todo o restante Três quartos dela Você vai por trilha Ou vai de barco Então as pessoas Não tem essa noção Ilhabela é muito Muito grande É populosa Tem alguns bairros Populosos E tem quase 50 mil habitantes Me falaram uma vez Que Ilhabela tem um bairro Tipo Vila Madalena lá Eu nunca vi esse bairro Olha tem O bairro é assim Tem de moradia E tem da parte O centro histórico É muito bonito E da Vila Madalena Não sei que conotação Mas como Vila Madalena Eu não estou falando Da parte dos barzinhos Mas a parte das moradias É o bairro onde eu moro A Cocaia Ela realmente tem uma cara Um pouco de Vila Madalena Legal Show de bola Show de bola E a galera respira esporte lá então Ah Respira esporte Você não Se atravessa a balsa Você já vai ver gente andando Gente correndo Nas praias Imagina O rugby Ilhabela É um case de sucesso A gente tem no Estou que nem eu falei A equipe principal de rugby Entrou na liga especial De paulista E nós temos Já alguns anos Eu tenho Nós temos lá Três jogadoras Na seleção paulista E duas na brasileira E os meninos também Nós temos quatro hoje Jovens na seleção brasileira Que legal Então E eles treinavam Até pouco tempo atrás Só na areia Imagina os caras Batalhando pela bola Na areia Não é pra qualquer um Não é pra qualquer um não Que dá uma corridinha na areia A gente sabe que não é brincadeira Outra coisa correr na areia Do que correr no gramado Então Eles são casos Um case de sucesso Já diria Se eu não me engano Já tem mais De 15 anos Fácil Rugby Ilhabela E Todas as praias Tem luz Você tem iluminação Nas praias Você pode jogar Vôlei Futebol Beach Tênis Beach Tênis é outra febre Nacional Então Eu posso dizer Não é um slogan Que eu criei Mas eu tive vontade De fazer com que As pessoas respirassem esporte Então É democrático É difícil você encontrar Munícipes que não fazem alguma coisa Legal Só de atletismo Por exemplo Você tem uma ideia Existe lá uma associação De atletas Em Ilhabela Que tem mais de 300 sócios Caramba Quando a gente faz Uma corrida em Ilhabela Pra cidade São 500 a 600 corredores Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Então DNA Com certeza O índice de criminalidade Muito baixo A gente tem Realmente Índices muito baixos Também por ser uma ilha Sim A gente é policiado Tem polícia Na entrada da ilha O policiamento é bom Assalto a uma armada É quase zero Mas essas dificuldades Eu acho que Para a criminalidade Por ser uma ilha Dificultam isso Sim Então a gente Infelizmente acontece A gente tem Não, normal Mas eu imagino Que assim Em locais Onde o esporte Ah, isso É implementado Isso realmente A criminalidade Com certeza baixa Com certeza baixa Onde tem cultura e esporte Exatamente Você tem muitos jovens Que podiam estar Por outros caminhos aí Então Pô, só de futebol São 2 mil 2 mil pessoas Jogando futebol Futebol tem Eu tenho de base Eu tenho O feminino Eu tenho o veterano Veteraníssimo Os mais velhos Inspirando os mais novos Quer dizer E a gente quer Aumentar as modalidades A gente quer Aumentar o número De modalidades Basquete Pra você ter uma ideia Oito meninas Do basquete de Ilha Bela São da seleção São José dos Campos Olha que legal A gente não teve Como segurar Essas meninas Porque o que São José ofereceu A gente não pôde oferecer Mas o time de São José Hoje Praticamente Foi formado lá Foi formado em Ilha Bela Isso é muito bom A gente tem Uns potenciais Lá de esporte Que Tirar o chapéu E a natação Também rola lá A natação A natação rola com certeza Águas abertas Se tornou também um esporte Principalmente Depois da pandemia Todo mundo procurando A natureza Então aumentou O mountain bike Aumentou o atletismo Corrida de trilha E por exemplo Números que eu posso te falar Nas águas abertas Nós éramos em 12 12, 20 Quando juntava Eu fazia aquela força De juntar E hoje somos mais de 100 E 80 é molecadinha Então nós temos Aí um número bem grande De nadadores Hoje em Ilha Bela São 100, 120 nadadores Hoje Fácil Que estão competindo Existem 300, 400 Pessoas nadando Sim Mas competindo A gente chega Em 120, 130 Bastante Muito bom Muito bom Eu me lembro Que no passado Quando a gente ia pedir Transporte para uma competição Os gestores falavam Quantos são Não sei Sete, oito Aí falavam assim Ufa Não, cabe na van E eu falava assim Não Meu sonho é encher Dois, três ônibus Eu quero fazer Que nem o Talentes do Capão Faz Sim, muito legal O Paulistano Pinheiros Esses clubes Inclusive o Talentes do Capão É um exemplo Que o Rubão Inclusive o Rubens Dá muita força Então Hoje eu Eu posso dizer Poxa, eu consigo lotar Um ônibus E ir para uma competição Importante De águas abertas Muito legal E tirando Com certeza Essa é a inspiração Para muitos lá Como já Como é para mim também Obrigado Falando para você aqui Que não falei Você nem deve lembrar de mim Que eu pesava uns 40 quilos a menos Quando nadava Era molequinho Mas eu lembro que eu falava Putz, meu cara Que da hora Meu cara Fazer o Canal da Mancha Vamos falar um pouco Desse Canal da Mancha Você O Canal da Mancha Foi interessante Você escreveu o livro aí, né? Quer dizer, sua amiga, né? Minha amiga Miriam Miriam Tun Que eu, ela Quando eu me preparava Para fazer o canal Ela fez um curso de escrita Ela me perguntou Ah, eu fiz um curso Meu professor falou Que eu devia escrever Eu posso fazer um blog Falando do treinamento Naquela época Não tinha o WhatsApp A gente mandava mensagem Por SMS Mas muito e-mail Ou falava por telefone Eu falei, topo Aí eu fui mandando as mensagens Durante um ano Contando para ela O que eu ia fazer Ah, eu vou fazer hoje E a gente teve Durante todo o treinamento Semana da Morte Três semanas Três semanas Durante esse ano De treinamento Mas como é que é? Bom, eu vou te mandando as mensagens Semana da Morte é o seguinte A gente treinava Quatro, cinco mil De manhã Na hora do almoço Ela dava mais uns três, quatro E no final do dia Ela dava mais uns quatro, cinco Era Meu, não dava para fazer mais nada Imagina, imagina Não dava para fazer mais nada Era comer, descansar E eu tinha que trabalhar Eu trabalhava E eu tive várias vezes Nessa Semana da Morte Que a gente chama Semana da Morte Que eu dormi teclando Tava no computador Imagina, imagina E eu levava até Tem uma época que eu levava Quando tinha Semana da Morte Eu levava até o colchonete Para o trabalho Para tirar um cochilo Depois do almoço Mas eu passava as informações Para ela Ela fez um blog Esse blog está pronto Há quase dez anos Aliás, fazem exatamente Dez anos da travessia Que foi em 2012 Vão fazer onze anos E a gente não teve dinheiro Para imprimir ele Hoje está tudo mais fácil Dá até para lançar E-book Que eu vou lançar Bacana E a Miriam Finalizou Ela está com um cuidado Muito legal Na comunicação visual Eu conto um pouco Das histórias da família Eu conto um pouco Porque são meus depoimentos Eu conto um conto Dos perrengues Que eu passei lá Legal E onde acha esse livro aí? Então esse livro Por incrível que pareça Por enquanto Só comigo Só com você Mas só entrar no Instagram Lá no Harry Ilha Eu estou colocando Eu já coloquei Numa livraria em Liabela E eu vou colocar aqui Se Deus quiser Daqui a umas semanas Vão estar em duas Três livrarias Aqui de São Paulo Bacana Então aí galera Como que está Seu Instagram lá? Harry Ilha Harry Ilha Eu vou deixar na descrição Vai lá Adquira esse livro aí Que com certeza Vai estar repleto De coisa bacana Tem coisa interessante Eu imagino E essa semana da morte Vamos falar aí Do que interessa Vamos falar de natação De preparação A preparação foi muito louca Para você ter uma ideia Só para contar Quando eu estava fazendo A 14 Biz Para quem não sabe Uma prova de 24 quilômetros Em 2003 Você fez ela primeiro A 14 Biz Em 2003 A gente foi fazer Sem condição nenhuma Sem preparação Foi a primeira prova Que você fez E em 2003 O Percival Milani Tinha atravessado O Canal da Mancha E ele estava lá Cara E todo mundo Foi falar com ele Foi dar os parabéns E eu cerquei Falei Nossa Estou falando com um cara De carne Um carne e osso Que atravessou o Canal da Mancha Escutando as histórias dele Falei Não é possível Eu tinha lido Sobre o Canal da Mancha Visto na internet Muita gente morre lá Cara E eu voltei para a Ilha Bela Depois dessa prova Falei Cara Por que não um dia E aí Passaram-se uns meses Eu fui falar com o Igor O Igor de Souza É um especialista Que ele prepara os nadadores Não só do Brasil De fora do Brasil Para atravessar o Canal da Mancha Ele mesmo Fez duas vezes E detém recordes até hoje Ele é um único brasileiro Está no Hall da Fama Ele fez ida e volta O Canal da Mancha Fez ida e volta Fez ida e volta Mas assim O mais incrível É que ele treina hoje Ele treina muitos nadadores E eu fui falar com ele Falei Olha Igor Ele já me conhecia mais ou menos Eu sempre fui um nadador mediano Nunca fui muito bom Até hoje Eu sou mediano Eu não sou rápido Mas eu chego Eu chego nos lugares Tem mentalidade Isso é uma coisa que A gente vai conversar sobre isso também Isso é acredito Que ele vira para mim E fala assim Olha Você não está preparado para isso Falei Não Me procura daqui uns anos Falei Como? Foi numa prova Que ele me falou isso Não Me procura daqui uns anos Sei lá Seis, sete anos Daqui a pouco Nossa Eu estava saindo Para uma prova Balde de água gelada Saindo para uma prova De quatro quilômetros Duas voltas de dois Cara Eu nadava Falei Não é possível Que ele me falou Um negócio desse Me procura daqui Seis, sete anos E ele tinha uma certa razão Porque é um projeto caro Infelizmente É um projeto caro Porque a gente Vai um barco Te acompanhando Lá na Inglaterra E essa estrutura Não é barata Para Só para contar Para o pessoal Para a galera É o preço De um carro De um carro mil zero O projeto O ano inteiro Sim Contando não só A inscrição Mas o barco A preparação Do ano A tua parte De nutricionista Médico de esporte Psicólogo E essa parte De psicólogo É assim O Igor Desde o começo Você falou para mim Olha Você tem que preparar A tua cabeça Falei Como assim Não sei Você vai fazer Terapia Vai fazer yoga Porque o canal da mancha Assim como os grandes desafios Que nem Everest Da vida 60% a cabeça E 40% a corpo Certeza Certeza Então você não vai também Se você não treinar Você não vai Mas além de treinar Você precisa preparar Muito melhor a sua cabeça Sem dúvidas E ele falava para mim Ah você é um cara Muito disperso Você me procura daqui Uns anos Essa coisa de procurar Daqui uns anos Me mexeu Mexeu muito comigo Mas eu também não tinha grana Não tinha grana para isso E realmente A vida vai Eu fui tocar a vida E é verdade É um projeto caro Você tem tua família Eu não sou Eu não sou uma pessoa abastada Então a gente depende do salário Então você que depende do salário Como você vai pensar de repente Em gastar tanto dinheiro Num projeto Que era meu e só meu É uma coisa individual Era muito Era assim Se fosse um projeto Para Que me pudesse Dar base Para ganhar mais dinheiro Na frente Mas não Era um projeto Meu De um desafio particular Sim Que assim Era Eu sempre gostei Da ideia De me desafiar E aí passou um tempo Fui procurar ele E acho que aquela coisa Do tempo certo Na hora certa Agora acho que dá Mas vai fazer terapia Tua cabeça Você é muito dispersa E tal E eu já fazia terapia Para cuidar Do meu Do Harry mesmo Mas eu incrementei Eu comecei a trabalhar Também com neurolinguística Eu conheci um pessoal Que trabalhava com neurolinguística Uns triatletas Que trabalhavam Para finalizar Trabalhavam muito isso Porque Só 10% Hoje já tem 12 Hoje são 12 12% dos nadadores Johnny Que tentam atravessar Conseguem atravessar Então Em toda a história Do Canal da Mancha Teve eram 20 mil tentativas Só 2 mil conseguiram Chegar do outro lado Aí quando você escuta Uma história dessa Fala Caramba É cabeça É cabeça É cabeça E a cabeça te leva longe Te leva longe Eu tive uma chance De falar com o Nuno Cobra Na época da preparação Nossa Isso daí é Raiz mesmo Eu consegui Consegui o telefone E ele falou Olha Eu só tenho 15 minutos Falei Tudo bem E ele me falou Exatamente isso A gente tem que ter cabeça Ele falou assim Olha Você caminha Ele perguntou para mim Você anda Eu falei Você anda quanto Eu falei Eu ando 40 minutos Por dia Bom Se você treinar Uma, duas semanas Você não aumenta para uma hora Eu falei Aumento Então se você treinar Para treinar Andar o dia inteiro Você não vai andar Eu falei Bom Então você vai De Ilhabela Para Rio de Janeiro Ele falou para mim Então a gente tem que Trabalhar muito essa cabeça Porque a gente pode Sim Que a gente pode E qual outra dica Que ele me deu Ele falou Olha Não pense no todo Porque são 40, 50 quilômetros Mais ou menos A média de pessoal que nada Em linha reta O Canal da Mancha Já tem 35 quilômetros Mas porque Tem as correntes Ninguém consegue nadar reto Você faz quase um S Sim Então a maioria dos nadadores Fazem de 40 a 45 quilômetros Eu fiz 42 E ele falou Não pensa no todo Sabe Nada a 2 quilômetros Ainda falta 40 Não pensa nisso Pensa de quilômetro a quilômetro E assim vai ser E ele falou assim E assim vai ser tua vida inteira É um problema grande E a gente passa muito por isso na vida De repente aparecem 3, 4 problemas Como eu vou fazer Como eu vou fazer para resolver Não, vai passo a passo Dá uma coisa de cada vez Vai para trás Dá um passo Então vai um quilômetro cada vez Isso foi uma coisa muito legal Que ele me falou E mudou de certa forma Muita coisa na minha vida E quando você chegar na metade Não fala assim Putz Cheguei na metade Agora Agora ainda falta a metade Não Quando você chegar na metade Você vai falar para você mesmo Só falta a metade E se imagina Como se você estivesse subindo um morro Você chegou no topo do morro Na metade Agora você vai começar a descer Então Foi com dicas assim E a neurolinguística Trabalha muito isso Eu trabalhei muito isso O que eu trabalhei na neurolinguística Foi a desistência Foi dor Porque a água é muito fria O maior problema lá É o frio Que nem eu falei No exemplo do Nuno Cobra Se você treinar Johnny Você mesmo Você fazia a prova De 5, 10 quilômetros Sim Quando você no começo Você se imaginou Depois de nadar 3 Vai em Ibiúna Que você começou O Rubens que sacaneou legal Com 3 Sacaneou mesmo Como é que você de repente Nada a 10 Pô Lembra desse dia Que você atravessou o treinador 10 É É incrível Cara Meu nada tem 10 quilômetros 10 quilômetros É muita coisa É muito volume Então cara Você acreditar Que você pode fazer esse volume E executar É uma adrenalina É uma sensação Tremenda Mas para isso Você precisa treinar Sem dúvida E a cabeça Eu sou testemunha Viva disso Cara Teve vezes que eu taca a cabeça Não tava legal A minha cabeça Não conseguia nadar 50 metros Pois é E ela te faz Às vezes parar a prova É Faz parar Faz mesmo Eu tive Com o Igor mesmo Testes na piscina Nós tivemos 4 meses Antes da travessia Um negócio Que Essas foram as coisas Mais malucas Que eu fiz na minha vida Eu não sei se foi mais louca Que fazer o Canal da Mancha Mas tiveram duas coisas Terríveis na preparação Que foram umas Doideiras Uma foi nadar no escuro Porque o Igor falava Que eu ia atravessar em 15, 16 horas Então eu ia pegar a noite Sim Então você imagina Uma vez ele me liga Às 11 da noite em Liabela Fala assim Harry O que você tá fazendo? Ah, tô vendo o jornal da Globo Depois eu ia ver Jô Soares Ah Vai nadar Falei o que? Não, lembra que eu te falei Que tem que treinar à noite? Vai nadar Puta, eu olhei pra fora Johnny Escuro Um breu Quase meia noite Mas nem goleção Fose assim Vai nadar Eu falei pra você Que você ia nadar à noite E tentei arrumar um amigo E tal Não arrumei ninguém Que fosse de caiaque De meu lado Não Aí fui pra Praia do Perequê Minha esposa Ela ficou louca da vida Falei Não é possível Não é possível E eu nadei Do lado da Praia do Perequê Onde tem luz Onde tem a luz na praia E ficava rezando Pra aparecer um carro Outro vez em quando Então nadar no escuro Pra mim foi terrível E eu nadei na represa Aqui Billings Umas quatro, cinco vezes Três da manhã Sem enxergar um palmo Na minha frente Nadei em lago Em Itatiba Em Campos de Jordão Também de madrugada Pra me acostumar com o frio E também com a noite Essa foi uma grande loucura E a outra Que eu ia te contar Da piscina Foi um dia que ele me liga E fala assim Porque a gente vinha fazer Treino Aqui em São Paulo Presencial no sábado Ele falou O Harry vem de sábado Vem na sexta-feira Eu falei Por quê? Porque nós vamos fazer Nesse final de semana Um treino de doze horas Doze horas sem parar Doze horas sem parar Ah legal Peguei e desliguei meu celular Cara Era hora do almoço Estou voltando do escritório Doze horas? Igor Como assim doze horas? Como assim doze horas? Não tinha caído a ficha Ele falou Meu Daqui três, quatro meses Você vai tentar Atravessar o canal da mancha É É o seguinte Você E treinava comigo No presencial O Max Que atravessou um dia antes que eu E o Alfredo Que já tinha atravessado E não tinha conseguido E estava treinando no segundo ano Vocês três vão fazer E é o seguinte Harry Eu pedi para você chegar na sexta Porque nós vamos entrar na água Vocês vão entrar na água Às quinze para as oito Para largar as oito Oito da noite Vocês vão nadar Das oito da noite Até as oito da manhã Do outro dia Tá bom E desligou Eu fiquei Não acredito Como assim a noite inteira Eu vou nadar? Mas era um teste Na piscina Essa Johnny Eu acho que foi uma das maiores doideiras Uma piscina de vinte e cinco Na piscina é difícil É claro Vinte e cinco metros É Bom Aí ele chegou lá Cada um tinha na raia O que ia provar Porque a gente teve que fazer Vários testes Com a parte de hidratação Carbo O outro tinha lá Banana Banana O outro tinha Vários tipos de gel Sim O outro levou O Alfredo levou Bolacha maisena Então cada um deixou Do lado da sua raia Do lado do bloco O que ia tomar Porque a gente ia nadar Às oito horas Ia parar De meia e meia hora Ele trouxe um relógio Vocês vão parar De meia e meia hora E a parada é Vinte e trinta segundos só Porque no canal da mancha Quando você para Para hidratar Não pode ficar muito tempo Porque a água é muito gelada E pode te dar câimbra E tal Tá bom Então cada um deixou as coisas lá Oito da noite Ele deu a largada Aí ele falou Ele falou assim Gente eu vou largar vocês Eu vou para casa dormindo E de manhã eu volto Eu Meus cinquenta e quatro anos Eu nunca esperei Que alguém ficasse me pagiando lá Mas foi tão difícil Sabe Eu vou dormir Volto amanhã de manhã Tchau E eu não estava bem de cabeça Eu não estava bem de cabeça Eu tinha tido Uma desavença em casa Eu não estava bem de cabeça Aquele dia Bom Ele dá a largada Saímos Quando a gente chega No meio da piscina Mais ou menos Ele desligou Ele vai embora Ele desligou todas as luzes da piscina Jorim As luzes internas e externas De repente um bril Bom Os três saímos né Os três Estranharam Quando a gente saiu O Igor está lá fora assim Ei parou por quê Porra aí Como está tudo escuro Você é o menos É o que menos pode reclamar Você vai nadar de noite É o seguinte Vai nadar sem luz mesmo Bom treino até amanhã E foi embora Dar vocês no escuro lá No escuro Bril Agora você sabe Quando você fica muito tempo no escuro Muito tempo não Mas cinco minutinhos Dez Você começa a enxergar alguma coisa É Mas foi complicado Nadar no escuro Então Imagina A primeira meia hora A segunda Eu não estava bem Com a cabeça pensando em casa Quando deu a segunda hora A quarta parada Aquela é meia meia hora Eu virei para os meus amigos Que estava eu Numa raia No meio E o Max Numa ponta E o Alfredo na outra Falei Cara não dá mais Não Pô Eles me incentivaram Não Rari vai continuar Só tenho duas horas ainda Tenho até manhã para nadar Você está nadando Eu estava nadando muito rápido Eu estava tão bravo Eu estava chateado com as coisas É cabeça Cabeça Eles Calma Rari Calma Tá bom Eu comecei a me acalmar E comecei a nadar até um pouquinho melhor Mas ainda pensando nas coisas Quando deu umas três horas e meia Quatro horas Eu não me lembro exatamente qual Eu parei Falei Vem cá Vocês pensam em que? Porque eu só estava pensando em porcaria Vocês pensam em que? Quando vocês estão nadando Eu falei para os dois Aí o Max vira para mim Música? Canta Rari Música? Falei Pô Beleza Tomamos lá Nossa hidratação Saiu Quando saiu Eu comecei a rir de soltar bolha Porque eu não sei Eu não sei letra de música nenhuma Eu sou péssimo Eu fico no Lá 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 Eu comecei a lembrar Refrão de Garota de Ipanema Comecei a cantar o hino nacional Mas eu comecei a lembrar De partes de festas que eu ia E a vibe Comecei a lembrar das festas Isso me fez muito bem Inclusive no canal Eu lembrava das baladas Dois coisas boas Adoro baladas Adoro dançar Então comecei a lembrar De um refrão de música aqui Outra lá Meu E aí Deu pra fluir E quando chegou As cinco e pouco da manhã Saiu o sol E começou a iluminar a piscina E tudo mudou E aí tudo mudou Falei Cara Foi emocionante mesmo Imagina Acho que vai dar pra terminar Eu tô falando com você Até porque é arrepiado Porque Acho que vai dar pra terminar E terminou O Igor chegou Era um sete e meia E ele ficava na beira da piscina Vamos Tá chegando na França Gente Vamos lá Olha as pedras da França Porque quando você chega na França Se você nada rápido Você chega nas pedras Você não consegue chegar nas pedras Tem que ir na praia Você vai nadar uma hora e meia Duas ou na praia Foi o que aconteceu comigo E com a maioria E ele ficava andando Na piscina de 25 Vamos, vamos Incentivando a gente A gente até acelerou Porra, terminamos Cara Eu até conto, né Eu meço um metro e setenta e oito Quando terminou Eu saí da piscina Eu me sentia com dois metros Eu saí E até falo Na palestra Na palestra eu mostro a foto do Ultraman Sabe Do Aquaman Cara Inacreditável Faltavam três meses E a gente foi Pro vestiário tomar banho Tá tomando banho Eu tô lá Porque eu nunca fui De fazer cálculo de pace Eu não me ligo com essas coisas De tempo, de pace Tamo lá tomando banho O Max e o Alfredo Tomando banho Cada um no seu box Porra, fazendo conta Fazendo conta, fazendo conta Eu deixo De repente falo Nossa Eles chegaram à conclusão Harry, nadamos trinta e sete quilômetros Falei, quanto? Nadamos trinta e sete quilômetros Não pode ser Sentamos lá E nós tínhamos nadado trinta e sete quilômetros E foi a primeira vez Nesse tempo Quase um ano de treino Que eu saí daquela piscina Falei, cara Eu acho que vai dar Vai dar Porque raramente eu pensava Chegando na França Eu queria tentar chegar até o meio Porque a maioria desiste É frio Eu não sou um bom nadador Eu não queria desistir no começo Porque muita gente desiste no começo Eu queria chegar até no meio Eu queria chegar água francesa Eu queria ver a França Eu tava pensando nisso E quando eles fazem esse cálculo E passam e falam Pô, trinta e sete quilômetros Eu saí daquela piscina grande Imagina, imagina Eu tinha dois metros Imagina, imagina E muita coisa mudou A gente acaba ganhando A autoestima melhora, né? Sem dúvida A gente vê que é possível, né? Exatamente Foi realmente a primeira vez Em muito tempo Que eu falei Cara, acho que vai ser possível Então essas foram as duas loucuras Que eu fiz Na da noite Que foi uma piração total E essas 12 horas na piscina Numa piscina de 25 25 metros Quantas viradas não foi? Meu Você nem fazia a virada Só botava a mão aí, né? A gente fez o cálculo uma vez Não, a gente fazia a virada Fazia a virada Às vezes eu colocava a mão De tudo Imagina, Johnny Às vezes eu colocava a mão E eu parava uns 5 segundos Pra pensar na vida Porque é uma loucura É Se você pensar Vou ficar duas horas nadando aqui Já é Pensa bem Quando a gente vai pro nosso treino A gente treina uma hora Uma hora e meia Pensa duas, três horas Agora pensa seis, sete Agora pensa nadar até o outro dia Já fiz longo assim de 15 quilômetros Dez quilômetros Na piscina Na Olímpica lá da Hebraica Lá na época que eu treinava Mas é Tem que ter cabeça Mas ó É porque eu tava com a cabeça alinhada Porque senão Qualquer coisa te detona Qualquer coisa te faz parar Porque se você tá com a cabeça ruim Você não nada a 100 metros Exatamente Por isso que ele sempre frisou Ele até falou pra eu fazer yoga Eu fui tentar fazer Mas eu não me adaptei Eu fiz uma terapia legal E fiz neuroliminal Englística também Que me ajudaram Ajudou bastante Muito Porque a cabeça Tanto que se você pegar no vídeo Da minha Eu tenho um vídeo Até tá na internet Mas na minha palestra Eu mostro o vídeo da largada Eu saindo do porto Eu tô num astral legal Eu tava feliz Eu tava feliz Eu não tava temeroso Eu tinha meus medos Mas eu tava feliz Falei A cabeça tava boa Imagina A cabeça tava boa E lá na prova lá Como é que foi? Usa roupa neoprêmio? Não pode? Não pode É sunga, óculos e touca Caramba Isso tá de brincadeira Não, não pode usar E é fria pra caramba É, você tem uma ideia Eu não sei As temperaturas frias Que a gente nada aqui As mais frias São 18, 19 Bom, você tem uma ideia Eu saí da Inglaterra com 13,5 E eu cheguei na França com 14,5 E é uma apiração total É uma apiração total Imagina A grande sacada do Igor É que a gente teve 10 dias antes lá E a gente treinava cada dia Pra se adaptar É, pra se adaptar Também a gordura corporal Você tem que deixar um pouco maior, né? Ah, isso foi a melhor parte da vida Do treino Porque a gente tem que engordar Porque o cara magrinho consegue Então, estatisticamente Os caras, os magrinhos não passam Estatisticamente só passam Os caras mais gordos mesmo Ou tem que ter uma taxa de gordura De 26, 27% Senão não vai Os magrinhos Tanto que no dia que a gente vai atravessar Atravessam 7 por dia Cada um no seu barco Quando eu chego no nosso barco Era 3,5 da manhã O Igor vira pra mim e fala assim Harry, só hoje, só você vai chegar Falei, porra Eu tô com essa moral toda e tal E porque ele tava confiante Ele falou, não Porque olha os outros nadadores Todo mago Aí tinha dois japoneses Tinha um francês e dois italianos Tudo assim, ó Magérrimos E realmente Eles não conseguiram passar da segunda hora Ah, imagina Então você precisa ter uma capa de gordura Pra poder aguentar esse frio Porque é muito frio Eu brinco Eu já consegui fazer isso em duas palestras Pra mostrar a temperatura da água Sabe quando a gente faz aquele churrasco em casa? E lá tá a cerveja, o refrigerante Tá naquele isopor Sim E no final do churrasco você vai procurar alguma coisa? Lá no fundo Lá no fundo E tá complicado É esse frio, Johnny É esse frio E eu por duas vezes eu consegui trazer Eu trouxe um Um isoporzão com gelo E eu fiz algumas pessoas entrarem com tornozelo Tirar o sapato e entrar lá e ficar lá Dez minutos É isso É isso É 14, 15 graus Meu amigo É muito frio Imagina, imagina Nos primeiros dias de treino Minha cabeça aparecia uma mola que ia explodir É porque é o frio É o medo também Que são águas perigosas ali É, se bem que o barco que vai Vai o barco do lado Ele te protege É um grande barco É um barco grande É um barco pesqueiro Mas que eles são associados A Federação Inglesa Na época Porque lá no verão Que pode atravessar Que é Finzinho de junho É julho, agosto, setembro, outubro São os meses que pode atravessar E cada nadador É isso que eu te falei Que a parte mais cara É isso É o barco É um barco grande Que de certa forma Te protege um pouco de vento De maré Mas tem lá Tem um trânsito de barco São 400, 500 barcos Naquele canal andando Imagino Eles formam Alguns formam umas marolas grandes Que você sobe na marola E tudo mais Mas O frio Eu tive momentos lá Com água viva Que não me queimaram Graças a Deus E E o fato Que me incomodou muito Foi você nadar Nadar, nadar E eu não ver a França Imagino Então Aquela coisa de nadar E você olhar pra frente Só vê um horizonte Não vê nada, né? Nada Você não vê nada Johnny, você não vê nada E aí A gente sai de uma praia Muito legal Em Dover Na Inglaterra Que chama Shakespeare Beach E são umas Falésias brancas E você vê de longe Então Depois de uma Duas horas Quando eu parava Pra tomar a hidratação Eu olhava pra trás E via, né? Quarta hora Na quinta hora Na quinta hora Eu olhei pra trás Eu vi de novo Olhei pra frente E não vi a França Eu decidi não olhar mais pra trás Foi quinta ou sexta hora Eu falei Não vou mais olhar pra trás Era irritante Eu nadava Já tava chegando na sétima hora E não via Você nadar Você vai nadar pro objetivo Nas provas A gente pega Uma referência aérea Uma árvore Uma casa É isso Pô, tem que nadar Tem que nadar Aquela tenda É uma referência E aí você vai avançando E você vai vendo Onde você tá Sim Ou é a boia Ou é uma referência aérea É na hora que sai É a boia Agora nadar No alto mar Mar aberto E você vê aquela linha Do horizonte É Meu, se você não tiver Com a cabeça boa Você não vai Você não sai É, se desespera Entra num pânico, né? É, eu mesmo Perguntava pro Igor Quantas horas? Quanto tempo? Eu perguntava pra ele Porque eu tava O Igor falou 15, 16 horas Quando ele falou pra mim 9 horas Eu falei Caramba Ainda faltam 6 Vambora Eu tava bem de cabeça Mas eu tava Preocupado De não ver Sim, imagino Imagino, imagino E aí depois eu conto Uma sequência aí Do Quer que conte agora? Manda, manda, manda Assim, as pessoas Me perguntam assim Poxa, você não teve Vontade de desistir? E assim Desistir Eu acredito Que quando você Pensa em desistir Você já desistiu Sim Eu tive as dificuldades Por exemplo Essa da água viva Eu comecei a desviar Porque eram umas águas vivas Eram umas calotas As grandes Grandes E eu comecei a desviar E aí o Igor me grita Do barco Não, não Não precisa desviar Porra, como não? O barco ficava Uns 2, 3 metros de altura Como não? Porra Lá na frente Tem muito mais Como assim? Aí ele me explicou Quando eu parei pra hidratar Ele falou Rari, daqui a pouco Tem tanta água viva lá Que tem um diâmetro De uns 30, 40 metros Você não vai dar pra desviar Você não vai fazer um desvio Você vai seguir na rota Então dane-se Você vai se queimar E assim mesmo Passa no meio E eu respirei Fundo e fui Só que graças a Deus Não me queimou Eu não queimei É um tipo que não queimou Porque eu tenho outro relato De outros nadadores O Quirilos de Curitiba Ele se queimou tanto Tanto, tanto Ele não desistiu Mas ele se queimou muito E olha só a cabeça dele De uma certa Hora pra frente O frio da água Ele usava as queimaduras Meu corpo tá quente Por causa das queimaduras Ele usou as queimaduras Pra falar Meu corpo tá mais quente agora Psicologicamente Ele usou a favor dele Então eu tive alguns perrengues Mas Lá pela décima hora Eu te falei Não tava vendo nada Eu comecei a sentir Uma dona virilha Nossa Foi o meu pior momento Dona virilha Dona virilha E eu comecei a viajar Na maionese Tava nadando Cara, acho que eu tô com uma hernia E aí fui nadando Nadando Quando eu parei na hidrata Porque a gente hidratava De meia e meia hora Quando eu parei na hidratação Falei Igor, tá doendo a perna Não, normal Tudo era normal Porque no frio, Johnny Quando você nada em água fria Dói todas as articulações Imagina Dói todas as articulações Dói A gente sabia disso Ok, toca com o barco Tá doendo É normal Normal Continuar nadando E eu continuei nadando Pra décima hora Décima pra décima primeira hora E aí eu comecei a entrar Numa noia Que eu tava Falei, não, não é hernia Tô com um apendicite Aí eu nadava assim Falei, cara Tô com um apendicite Puta, tô com um apendicite Meu Deus Se eu subir no barco E ele voltar pra Dover O nome saiu, né Puta, são duas horas Meu, eu vou morrer Não, eu não quero morrer Não quero morrer E do nada eu paro Nossa O barco para O Igor não entende nada O que foi? Eu falei, Igor Eu não quero morrer Ele falou, o quê? Eu não quero morrer Eu falei, como morrer? Por que morrer? Eu olhava pra cima Eu tô com apendicite Ele falou, o quê? Eu tô com apendicite Você tá louco? Como apendicite? Eu falei, tô com apendicite Eu não quero morrer Você não vai morrer E a gente teve O Igor tem várias discussões Com nadadores Ele até Ele ameaçou pular na água Porque tem casos Que ele pula na água Porque ele tem que verificar Como tá o nadador Ele ameaçou pular Ele tava, na verdade Enxugando o barco Tinha batido uma onda Ele tava enxugando Ameaçou jogar o pano Em cima de mim Porra, é assim mesmo E aí foi muita xingação Eu tô aqui Há um ano com você Treinando o seu filho da mãe Tô mais tempo com você Do que com a minha família Continua nadando, filho da puta Continua nadando Mas eu não consigo Eu tô com apendicite O que que eu faço? Eu tô desesperado Não faz nada Não bate perna Nada sem bater perna Falei, puta Eu falei, tá bom Não vou É isso Mas é a dor Esquece a dor É normal Eu tô falando assim Mas ele gritava Ele urrava Imagina, imagina E me xingava E eu continuei nadando E aquela meia hora Eu nadei sem bater as pernas Eu batei Porque eu achei Que eu tava com essa coisa Da apendicite Aí, tô nadando Quando eu paro pra hidratar Isso é um detalhe Que eu não contei O Igor, durante esse tempo todo E ele não é comigo É com todo mundo Ele não sorriu uma vez Durante um ano de treino Ele nunca falou Tá legal Ele sempre tava ruim Tá uma merda Olha essa abraçada Olha como você tá gordo Olha como você tá flácido Ele nunca sorriu Ele nunca viu Eu nunca vi É, eu nunca vi ele sorrindo E quando eu paro Depois da história Da apendicite Ele me passa a hidratação E fala assim E aí? Passou na clínica? Eu falei, clínica? É, o que o médico falou Da tua apendicite? Eu olho pra ele Clínica? Como assim? É, o que o médico falou? E eu vejo ele rindo Olha, eu nunca vi Nossa, o Igor tá rindo, né? Como assim? Aí, enquanto ele faz essa piada Ele olha pro lado E fala assim Olha pra lá Olha pra lá Meu, Johnny Quando eu olho pra lá Eu vejo a França Nossa Nossa, aí foi demais Aí a dor passou Eu vi a França Pela primeira vez Eu não só vi a França Eu tava a dois quilômetros Eu não só vi a França Como eu vi a praia E vi gente andando na praia Caramba Falei, cara, eu vou chegar Porque eu imaginava Na minha cabeça Que eu ia ver a pontinha Sim Que eu ia ver depois Ela crescendo Mas eu passei dez horas Sem ver nada Mesmo porque Você que nada Às vezes a gente tá nadando Com trinta pessoas Do nosso lado E a gente não vê ninguém Porque tem uma marolinha Desse tamanho Ou o sol que bate Reflete Parece que a gente tá nadando sozinho Sim E essa era a impressão Eu não via nada Mas quando a gente parou E ele me falou Dá uma olhada lá E eu olhei Meu, eu vi a praia Então, foi assim Eu comecei a chorar Falei, cara Quando eu vi a praia Eu vou chegar Sim Então, foi o lado Talvez o mais difícil Porque eu tava com essa paranoia De estar com essa dor E achava que era penicite E ao mesmo tempo Ter visto a França E saber que eu ia chegar Eu sempre conto isso Eu conto aqui Eu relato isso daqui Mas eu Nas palestras eu conto Porque Quando as pessoas perguntam Se eu quero desistir Eu falei, olha Eu nunca precisei desistir Em todas as provas Às vezes tem prova difícil Que você não consegue ir pra frente Porque a maré tá puxando Você pensa como De pra onde eu vou Você pensa em mudar de rota Mas desistir nunca E foi um dos momentos Mais difíceis E ao mesmo tempo Mais emocionantes da travessia Legal E você dá essas palestras Motivacionais Ah, sim Eu dava muita palestra Antes da pandemia Depois Deveu a pandemia Eu dei algumas pelo online Que não funcionaram tanto De vez em quando me convida Eu voltei a dar palestra Agora aos poucos Eu tô voltando a dar algumas palestras Bacana eu ver que também tem umas clínicas Também Umas consultorias Que você dá também Tem, tem, tem Eu agora tô dando menos Porque eu tô trabalhando na prefeitura Sim Tô com a semana toda tomada Mas Eu dou de vez em quando clínicas Eu faço principalmente essa adaptação Tem muita gente que treina em piscina Pouco no mar E eu faço essa transição De piscina pro mar E a gente trabalha Segurança no mar A gente trabalha Navegação Navegação É um problemaço pra gente Que tá no mar, né Você tá nadando reto De repente A boia tá aqui De repente Você levanta a cabeça Essa boia tá lá Né Você tava chegando na praia aqui De repente a praia não tá mais aqui A praia tá aqui A navegação mata o cara Se o cara não souber Fazer a navegação boa A gente trabalha muito a navegação Essa adaptação da piscina pro mar Que na piscina a gente vê ladrilhos No mar a gente vê nada De vez em quando a gente não vê o fundo De vez em quando a gente vê muito peixe Muita gente tem medo de peixe Eu não vou dizer Eu não tenho Eu quando fui pra Ilha-Bela O primeiro ano eu não olhava pro mar Pro fundo Eu não abri os olhos Não abri os olhos E foi o Mário Belo, né Tem dias que ela tá transparente Você vê peixe Você vê Tem raia Tem tartaruga Ilha-Bela realmente é diferenciada Com algumas praias que a gente tem no Brasil Mas esse primeiro meu contato Com o fundo do mar Me dava medo Me dava medo de ver Até peixe Peixe maior que 20 centímetros Já me dá medo Perdão Não, imagina Na verdade a gente tem medo do desconhecido Vira e mexe em alguma palestra Fiz muita live na pandemia As pessoas perguntam Bom, você não tem medo do tubarão? Você não tem medo disso? Eles estão aí, né? Eles estão Eu não vou dizer que eu não tenho Claro que eu tenho medo Tem projetos que me... Eu quando vou fazer travessia Galera também fala Ah, tubarão Não sei o que lá Fala, mano Eu não sou tão azarado De estar nadando lá sem nego comigo O tubarão pegar logo eu, né? Eu na pandemia Eu fiz uma live com o CEO do Aquário do Rio Do Aquaril Que é um conhecido meu Fernando Spilma Marcelo Spilma E meu Mas tinha nadador do Brasil inteiro E a pergunta era essa Nessa praia que eu nado Tem tubarão Começou a ficar o negócio As pessoas perguntando Se tem segurança Nadar onde eles nadam E o Marcelo foi categórico Falou assim Os bichos estão aí Estão em todos os lugares Eles que se afastam Porque a gente está lá Sim E nadar nos ambientes equilibrados São os mais recomendados Ninguém vai nadar hoje Na praia de Recife Na praia de Boa Viagem Mas onde E assim São dicas que a gente dá Eu falo cada dois domingos Eu falo no programa lá Do Fôlego do Ricardo Capriotti E a gente fala um pouco de segurança Quer dizer Nunca nadar sozinho A outra dica Quando você vai Nadar no lugar que você nunca nadou Falar com os caissaras Falar com os pescadores Porque tentar entender O que acontece lá Porque tem corrente Às vezes você olha pro mar Tá tudo legal Mas tem uma baita correnteza lá Você não tá vendo Com certeza Então falar com os nativos É sempre muito importante Antes de você entrar Mesmo até numa lagoa Ou num mar que você não conhece É importantíssimo também É uma boinha também, né? Ah, então De uns anos pra cá Eu até brinco Que talvez eu tenha sido precursor Mas em 2013 Numa viagem que eu tinha feito Pra Europa Eu conheci Eu trouxe a boia em 2013 Eu trouxe a primeira boia pra cá Ninguém usava E a boia de segurança Hoje é um item importantíssimo, né? Sempre foi Mas tem provas Na Europa Que todo mundo usa No Brasil Tá se discutindo Tem provas Que se permite usar É na última fuga Que eu fui Tinha muita gente usando a boia Exato É que assim Tem que ter regras Tem um regramento Porque se a extensão da boia O cabinho que segura a boia Do teu corpo For maior que um metro Ela pode atrapalhar Pode enroscar muita gente Sim Então nós estamos Exatamente falando sobre isso Ah, vai usar em prova? Legal Mas tem que ter até meio metro Quarenta centímetros Uma coisa assim E é um item Eu digo Importantíssimo hoje Porque os barcos Conseguem te enxergar Isso Isso que eu ia falar Não só pela questão De você poder segurar nela Se passar a mão Mas pela sinalização Ela tem essa qualidade É uma coisa que eu sempre falo Para a galera É a boia É a toca colorida Isso daí é mega importante Para uma lancha Não te pegar Um jet ski É verdade Que é muito perigoso Igual o nado lá no riacho Lá tem que estar Com uma toca bem Gritante mesmo A boia As cores de toca São sinalização Tem que ser gritantes mesmo As dicas que eu dou Se eu posso dar mais alguma dica É treinar cedo Porque o pessoal Sai de barco Depois das dez Sim Então o ideal É você treinar Das sete às nove É o ideal Porque você tem menos chance De ter barco Ou jet ski No mesmo espaço Que você está Porque mesmo Johnny Eu vou te contar Mesmo com Com a boia de segurança E às vezes com a toca colorida Quando se o cara bebeu É Lá pelas duas Três da tarde Está com a lancha empinada Está com jet ski Muita gente de jet ski Infelizmente o perfil Não de todos Mas de muitos de jet ski É ficar se mostrando É dando aquelas manobras Piruetas Então a recomendação Sempre é nadar O mais cedo possível É que a galera Não vai estar Recreativamente Talvez você Encontre com algum pescador Que vai conseguir te ver Exato Mas muitos Porque teve vezes Eu estar nadando No riacho E ter pescador Mas os caras Respeitam É Mas sabe São aqueles de lá Eles já estão acostumados É Não é um negócio recreativo Quando é recreativo É isso que você falou O cara quer fazer uma graça Uma manobra Mas esteja com a lancha Ou com o jet Com o jet Pois é E ele vai Porque o do jet é incrível Ele quer se mostrar para alguém É a diversão dele Está na hora da brincadeira dele Infelizmente Então por isso Que a recomendação A lei A boia é legal Porque você pode Que nem você falou Se segurar Está cansado Você se segura nela Existem boias que tem Um espaço Para você colocar Hidratação Eu levo até Tem uma maior Que eu levo camiseta Até a Havaiana Eu levo Para ir de um lado para o outro Dá para colocar tudo Um pouquinho de dinheiro Até o celular Sim Bom Muito bom E você pode também se agarrar Ela é sinalizadora E a toca colorida também Olha só Junto com o fato De nadar cedo São as três recomendações Que eu sempre dou Ah muito bom Vamos falar um pouco de técnica Discutir um pouco sobre técnica Vamos lá Águas abertas Eu sempre usei muito braço Mão Pouca perna É isso mesmo Uma prova que nem a que você fez É Você A gente não vai ficar batendo perna O tempo inteiro Mas você A perna é importante Sim A perna é 20% do nado é perna Mas Nas águas abertas O importante é Utilizar o giro do corpo Sim E braçado A perna ela é importante Mas Vai Em grau de importância Os braços são mais Muito mais Muito mais Não que você vai nadar A prova toda bilateral Mas Às vezes tem um sol Batendo na tua cara Sim É um vento Trazendo uma arola Então você Vai Olha pro lado esquerdo Respira o lado esquerdo Então Eu assim Vai te ajudar Na navegação Vai Vai fazer com que você Enxergue melhor tudo Sim Também tem o nado jacaré Que a gente fala Que é nadar com os olhos Quando você nada Olhando pra frente Muita gente às vezes para Tem muita gente que para demais Nas provas Pra observar o lindar boia E às vezes só você levantar o olho Você já consegue ver Isso é uma coisa também Fundamental que eu falo pra todo mundo Tem uma galera que quer Fazer o nado polo Você se acaba Se for uma prova longa Você se acaba Tem que dizer o que você falou O nado polo Ele tá Vira e mexe Ele tá nos treinos da gente Sim Por quê? Porque às vezes Na prova você quer se situar É Eu mesmo Eu tenho um problema também De navegação Meu braço esquerdo É mais fraco que o direito Então às vezes eu nado pra esquerda Então eu A gente vai no nado polo Pra ver onde que tá a boia Se certificar que tá tudo bem E sair em frente Aham Uma outra dica Que eu dou em relação A navegação Quando você tá nadando Em direção a boia Linha reta E não tá sendo linha reta Por quê? Em geral Se você Quando você passa a abraçada Tem que ser paralelo à cabeça Quando você cruza na frente A cabeça Tua abraçada Você cruza Você vai começar a nadar Que nem minhoca Você vai começar a nadar assim Sim Zig-zag Zig-zag Então O importante é você Dar a abraçada E ela morrer Aqui na frente Aham Então a dica que eu dou Você na linha do ombro Exato É a gente A abraçada mudou Ela não é mais aqui Embora muita gente ainda consiga Continuar nadando assim Sim Ela já sai aqui Ela sai aqui por cima Ela vem aqui atrás E sai aqui por cima E a dica que eu dou Pra quem não sabe Essa abraçada na frente Pra não cruzar com a cabeça Você nadar que nem Torto Imaginar uma parede Uma parede virtual Que sai aqui do teu ouvido E passa Terrente teu rosto Tanto o lado direito Como o lado esquerdo Aí quando você dá a abraçada Você imaginar a parede E teu braço não pode passar da parede Sim Então às vezes Isso é um treino legal Se você pudesse se ver de fora Imaginar Quando você se imagina fazendo isso Parece que você está fazendo isso Mas não É um exercício interessante De imaginar essa parede imaginária Pra você treinar Não passar a abraçada Porque quando você passa a abraçada Sim Aí não tem como Você cruza a cabeça Aí você vai começar a nadar torto Sim E aí você comete os erros E a finalização Você faz forte também A finalização Alavanca e pra trás Sim Importantíssimo Quando você dá a abraçada reta Ela não produz quase nada Não produz Não Então você tem que puxar Trazer a alavanca Você sobrecarrega muito o ombro Exato E essa coisa de sobrecarregar o ombro Não é uma coisa fácil Eu aprendi de criança Atirar Eu não entendo tanto de técnica Mas eu estou passando o que eu aprendi Sim O Samir, o Igor Eles são mais São professores Eu não sou Mas o que a gente aprendeu O Igor me ensinou Essa técnica aqui Do cotovelo alto Do cotovelo alto Durante muitos anos Lesionava muito manguito Muito E essa Anatomicamente é É porque você está girando Toda a hora do braço aqui Só está funcionando muito o manguito E quando você sai aqui na lateral Ela aberta, né Não é só o manguito que está trabalhando Mas o bíceps, o tríceps O trapézio estão trabalhando Então, inclusive As lesões de ombro Diminuíram muito Quando esse nada apareceu Porque você está Pondo mais músculos Para trabalhar E não só Que o manguito rotatou Ah, sem dúvida E uma coisa que eu estava lendo Estava lendo Acho que no site seu, né Tem um site seu lá, né Tem, tem, tem Inclusive, acho que Tem um livro lá também Ou nem tem Não, não tem ainda Tem, tem que colocar o livro lá É, ele vai para lá O e-book vai para lá E aí eu estava vendo Você falando da questão De não ter um preparador No início, né Isso daí é uma coisa Essencial, cara É claro É claro Eu tentei fazer 14 bis Eu não consegui fazer Porque eu não tive isso Sabe Não tive Na época eu não pensava Ah, não preciso de um nutricionista Não preciso de um técnico Para montar o meu treino É só eu chegar A rodar para caramba Antigamente não tinha mesmo É, não tinha Não existia Pessoal Os antigos que atravessaram O Canal da Mancha Tomavam caldo de galinha E uísque E conhaque Né A primeira vez que eu fiz O Canal da Mancha 14 bis Não tinha hidratação Então a gente nadava Sabe aqueles sachês de mel E doce de leite? Era tudo na sunga Então a sunga ficava desse tamanho E a gente parava no meio Para tomar esses sachês de mel E doce de leite Era isso que a gente tomava Ou bolacha maizena Que tinha no barco Mas O mundo avançou Os estudos Os nutricionistas estão aí Eles estudaram É muito importante isso Então o nutricionista Ele vai poder te encaixar Não só o carbo Como O que pode mais te ajudar Em treinos pesados Treinos longos Até pouco tempo atrás Ninguém levava nem a garrafinha Para a beira da piscina Não levava nem E a gente desidrata A gente desidrata Tem que levar a garrafinha Não só a piscina Mas para vários esportes Eu lembro que Não se levava nada Eu lembro na época Que eu fazia a luta Karatê Não podia levar Não podia pedir Para ir beber água É mesmo? É Era treino de duas horas Olha que louco isso Sem beber água Imagina Imagina Hoje em dia O mesmo professor Que fazia isso Fala Não galera Traz uma garrafinha É lógico Tem que estar Vai evoluindo A gente tem que O corpo tem que hidratar E Uma outra coisa Que eu aprendi Em relação às câimbras É claro que falta potássio Falta alguns sais minerais No seu corpo Mas Para você Não ter câimbra Ou diminuir bastante É hidratar Tomar muita água Principalmente antes das provas Tomar Passar a semana A água A hidratação te ajuda A não ter câimbra Não Sem dúvida Sem dúvida Sem dúvida Então eu vejo Quantas pessoas vão treinar Lá comigo Estão na piscina De Ilhabela E São novas Ou que estão começando agora Ou que treinavam Já Não vejo nada Vejo lá um palmar E às vezes a pranchinha Hoje já tem snorke Hoje o pé de pato Também é um equipamento importante Mas não está com a garrafinha E eu paro todo mundo Eu falo o seguinte Está tendo aqui uma hora Tem que trazer água Não sai nem Carbo Pergunta para o seu nutricionista O que é melhor Mas a água É hidratar É importantíssimo Uma hora debaixo de sol Não dá Não dá Tem que hidratar Sim Com certeza Com certeza Tem que usar desses recursos Se você quer realmente Melhorar Ter uma longevidade É Que ajuda Antigamente não existia isso Era muito na raça Você vai lesionar o ombro Vai ter câimbra toda hora Vai se frustrar E vai acabar largando Exatamente Essa prova das oito pontes Por exemplo A hidratação foi fundamental É Vamos falar dessa prova Aí também Outra loucura que você fez Essa outra loucura Quando Passaram Pelo que você falou Acho que essa foi Mais loucura Do que a Canal do Monte As pessoas me perguntam As pessoas me perguntam Das oito pontes As oito pontes É uma prova Que você nada No estado de Nova York Você sai de Catskill Que é uma cidade Ao norte do estado E chega em Manhattan Quer dizer É de uma cidade Até outra Cada dia você faz uma cidade E é uma ponte Você desce todo o Rio Hudson Aí cada ponte você para Cada cidade nova eu paro Quer dizer São É quase uma 14 bis por dia Então você Nada 25 a 30 A correnteza do Hudson Ajuda uma parte da prova Mas Chega na metade da prova Para frente Não ajuda tanto É braço Braço e mais braço E é um barco também Vai É uma Logística Os americanos são ferrados É São vários barcos Agora cada nadador Tem um caiaqueiro Que tem rádio Que tem Tem dois rádios Um que ele fala entre os caiaques Outro que ele fala Porque Eu já vou te contar um fato Que aconteceu no primeiro dia Mas por que eu fui nadar essa prova? Eu tinha engordado muito Depois do Canal da Mancha Johnny Eu estava com um pescoço Estava com cento e poucos quilos Meu pescoço Ele não via meu pescoço Aí eu ligo para o Igor Eu falei Igor Eu preciso de Passaram uns dois meses Dois anos Eu preciso de uma motivação Para fazer uma prova nova Porque Engordei O Igor Do jeito sarcástico Do jeito que ele é Ele falou Você está onde? Eu falei Estou em casa Ah você está em casa Então faz o seguinte Tira a roupa Vai chorar no espelho Você vai encontrar um monte de motivação Cara Eu desliguei Muito bom ele Eu não precisei Tirar a roupa Mas eu estava Eu estava inchado Aí liguei para ele Já rindo Ele rindo E ele falou Olha Harry Tem duas provas legais Nos Estados Unidos Uma que é a volta dele É de Manhattan São 46 quilômetros Hoje chama A prova das 20 pontos E a outra A prova das 8 pontos Que são 7 dias nadando Caramba 7 dias nadando É essa que você vai fazer Pô você tem certeza Pô vai ser legal É um desafio E aí Bom foram 10 meses Eu me preparei Nunca tinha ido Brasileiros para lá E foi a primeira vez Foi em 2017 Não pode São 12 nadadores por ano Que vão Porque a logística É muito louca Então foi a Martinha Iso Também foi E o Flávio Toy Nós três Fomos os primeiros brasileiros Que fomos Então são 12 Que fazem as 8 pontes Mas existem inscrições Tem 20 e 30 por dia Que fazem de uma ponte para outra Ou duas pontes Ou só três E o primeiro dia Eu estava querendo contar Bom, primeiro foi assim Chegou lá uns dias antes Para treinar Eu fui até o rio com eles O rio Mas era assim Uma força de corrente Falei Nossa Vai ser baba isso daqui Negócio fluindo mesmo É demais Demais Vai ser baba Não, não É bem assim É que tem lados do rio Que a margem é estreita Era um quilômetro E a pressão é muito grande Agora tem dias Ou mesmo que Essa mesma margem Depois de 4, 5 quilômetros Ela abre A boca abre Para 6, 7, 8 quilômetros Então já era Acabou a pressão Vira a piscina Vira a piscina Ou vira até Depois entra vento E aí, bom Primeiro dia Estou ajeitando Peguei a corrente no meio Estou no meio Feliz da vida Estou lá E o meu caiaqueiro Harry Para a direita Right side Right side Eu falei Não, I'm good Porque eu estava deslizando Eu estava olhando as coisas Eu vi um monte de pedra Lá, uma rocha Voava Depende da rocha Estava lá atrás Ele estava Fazendo Eu vi que ele estava Falando no rádio E me gritando para mim Falei, não Ele vinha com o meu caiaque Não, você tem que ir para o lado direito Eu falei, não Aí ele começou a discutir com ele Ele colocou o caiaque Na minha frente Falei, o que está acontecendo Discuti com ele Meu inglês não é tão bom Mas eu comecei a discutir com ele Ele falou, não Olha que está ali na frente Ele estava tentando me tirar Quando eu olho para frente Tinha um navio Esses petroleiros Ocupando quase toda a boca No rio Caramba Eu vi uma parede Estava a quase um quilômetro de mim Estava a uns 800 metros Mas era uma parede Como assim? Como essa parede? Aqueles enormes mesmo Porra, eu fui voando Eu fui Ele me dando força Eu fui direto para a margem E não deu nem 10 minutos O navio passou Caramba Ele me deu um baita de um esporro Veio ele Depois veio o organizador Veio o barco mãe Me deram um esporro Ou eu continuava Ou eu respeitava o caiaqueiro Ou eu não seguia mais a prova As regras de segurança Era caríssimo Era caríssimo lá Então, a partir daí Tudo que ele mandava fazer Direito, esquerda Porque você escolhe Mas não dá para você escolher Porque tem muito trânsito Muito trânsito Tem navios E foi demais E é limpa a água Muito peixe A água é limpa Os sete dias A gente nada é oito pontos Mas os sete dias de nado Só o último Quando você vai chegar em Manhattan Que a água fica um pouquinho mais suja Porque é uma parte que junta com o mar E tem muito trânsito de barcos Com passeio Barco petroleiro E a água fica um pouquinho mais suja Mas a maior parte do Hudson É limpo É lindo São canyons bonitos Você vê pescadores Você vê água Você vê peixe É lindo demais Aí cada ponte De uma ponte para outra É uma média De quantas horas A gente fez de seis a oito horas Eu era um dos mais lentos Porque os mais velhos Eu naquele ano Naquela prova Eu fiz 60 anos No Canal da Mancha Eu fiz com 55 E no meio desse No terceiro dia Eu fiz 60 E os de 60 60 e poucos anos Nós éramos os mais lentos Dos sete dias Eu fiz duas vezes Eu fiz oito horas E o outro fez sete e pouco Os outros eram seis horas E teve um dia que a gente fez em quatro Que era um percurso menor De 22 quilômetros Que tinha muita corrente São quantos dias? Quantos pontos? Foram oito pontos Sete dias Sete dias Sete dias nadando É Meu Teve dias Teve um dia Que eu saí da água Tiveram vários dias complicados Mas teve um dia em especial Porque que nem eu te falei A boca do rio abria Era você e você E o congresso técnico deles Era o seguinte Eles vinham de manhã E falavam assim Olha Vocês vão nadar três horas Aqui no rio Corrente vai ajudar vocês Na quarta hora A corrente não vai ajudar tanto Agora Vocês tratem de chegar em cinco Seis horas Porque quando der seis horas Vai entrar um vento contra Vocês não conseguem sair do lugar Meu Acontecia tudo o que eles falavam E eu tive dois dias desses Que o vento entrou contra Eu tenho até imagem disso Eu não conseguia sair do lugar Não conseguia sair do lugar Tinha que ir pra margem Porque você sabe Quando você tem corrente forte Sim, não adianta Você tem que Mas você tem que Pra fugir é melhor ir pra margem Pra costa Então eles acertavam em cheio O congresso técnico São muito organizados A prova não é uma prova Não é uma prova barata Mas Teve esse dia que eu Imagina Teve esse dia que foi O mais difícil pra mim Que eu Que eu conto Faltavam 100 metros Pra eu terminar Pra eu chegar na ponte 100 metros Johnny Eu fiz em 40 minutos Caramba 100 metros Eu não avançava E muita gente Desse dia desistiu Porque eu vi muita gente Em cima do barco mãe E esse barco mãe Quando me viu lá tentando Eles vieram do meu lado E eles me incentivavam Puta, foi demais Mas foram 40 minutos Pra 100 metros Caramba Foi demais E aí subi no barco Era uma festa Cheguei no Na marina Levaram a gente A gente foi pro hotel No hotel Eu ficava no mesmo quarto No mesmo andar Onde ficava o quarto Da Martinha Aiso E a gente só ia deixar as coisas Pra almoçar E ela me viu Falou E eu tava arrastando Minha bolsa Com as hidratações Nem carregava a bolsa Eu ia conseguir Tava arrastando Ela me arrastando Ela falou Harry Acho que você não vai conseguir Sair pra gente Pra almoçar Falei Marta Eu tô cansado Eu tô vendo Você tá cansado Não vai dar nem pra você Tomar banho Faz o seguinte Toma um banho aí Deita A gente vai almoçar E eu trago comida pra você Tá bom Bom, passa uma hora e meia Eu escuto Porrada Eu não entendi Que tava acontecendo Uma porrada Bom Quando fechou a porta E ela foi almoçar Com o pessoal Eu caí lá mesmo Eu dei um passo E deitei no chão No chão Exausto Exausto Eu dormi no chão Tavam todas as minhas Garrafinhas de hidratação Jogadas lá Eu deitado E eu levantei babando E levantei Abri a porta Marta O que tá acontecendo? Eu dormi Cara, eu dormi lá mesmo Onde ela me deixou Ela me trouxe ao almoço Então é assim Você tem que estar com a cabeça Muito boa de novo E tem que ter um preparo legal Imagino Tem um preparo muito legal mesmo Eu Chegou no terceiro dia Esse dia Que foi o quarto dia Foi o mais difícil Meu Na época tinha já Esse reloginho Que marcava Tem, mas você não pode usar Não pode usar? Eles não te autorizam a usar É muito louco Porque na mancha Também não pode Nas provas mais importantes Essas de Essas de De percurso Eles dizem Eu não sei Até hoje Eu vou até Perguntar pro Igor Que você pode ficar procurando Hoje na verdade Você pode procurar As melhores rotas por aqui Onde tá ventando mais Tem relógio Já que recebe informação É, por GPS Você pode receber Algumas informações Sim E eles não permitem Nadar com os relógios Tecnológicos É que eu fico imaginando Se tivesse relógio Quantas calorias Você não devia queimar Ó, no canal da mancha Eu perdi 4 quilos 4 quilos E nas oito pontes Também Eu acho que foi 4 pra 5 quilos Que eu perdi Nossa E olha que quando eu chegava A gente comia, hein Imagina E era massa Era batata Comia de tudo Olha, depois é claro Que a gente engorda de volta Mas durante o canal da mancha Eu empesei Perdi 4 quilos É, imagina Imagina Uma prova assim É muita caloria É muita caloria E nos Estados Unidos No Hudson A água também não tava 13, 14 Na mancha Mas tava 17, 18 Que é frio É frio É frio 18 aqui eu já sofro Eu também Eu também, né Já que tem umas provas No mar não No mar raramente tá Uma temperatura assim, né Que a época Que o pessoal coloca as provas Mas em represa Já peguei a represa Já com 18 graus E ó E eu falo Meu, o que que eu tô fazendo aqui, meu Não, eu sofro também, né As pessoas me enchem o saco Pô, o senador O canal da mancha Vai sofrer com 18, 19 graus A gente sente frio A gente não tá treinado É, meu, para E tem provas Que a gente tá Naquela resenha Tô com o congresso técnico A gente tá com o corpo quente Tá batendo já o sol O corpo tá quente Então quando você entra Você sente o choque Você sente o choque Sente, sente, sente Então demoram 15, 20 minutos Pra você se aclimatar Mas a gente passa frio Passa ou imagina Na represa mesmo Na Billings, cara Lá dá Dá 18, 19 fácil Dá, dá, dá O Riacho lá também Tive várias provas Que a gente nadou Assim que a galera A galera desistiu Teve uma prova Que eu mesmo Eu não desisti Mas quando eu cheguei Fiquei impressionado Que minha perna do joelho Pra baixo tava roxa Frio Eu saí assim O pessoal De agasalhar Bom, essa foi uma prova Muito engraçada Porque a gente terminou a prova E tinha lá o pessoal De São Bernardo Que tava dando o cobertor Depois acabaram os cobertores E tavam dando os nadadores Aquela manta metálica Sabe, térmica E acabou tudo isso Quando eu cheguei Como eu falei Eu não sou nadador rápido Quando eu cheguei Já não tinha manta térmica Não tinha nada Aí eles tavam aconselhando De ir pra um quiosque Lá no Estoril Tinha um quiosque E tinha uns enfermeiros lá em cima Vai que tem uns enfermeiros Que estão lá em cima Tá, eu subi Quando eu subi lá Eles tavam dando Cachaçinha pra todo mundo E eu não bebo O que que é isso? Eu já cheguei Tá com frio Imagina, tremendo assim, né Não, toma aí um gole Peguei, tomei uma cachaça Não melhorou tanto Toma outra Tomei outra E eu comecei a melhorar E eu tomei a terceira E eu não sou de bebê Bom, resumindo Eu liguei Eu liguei pra minha esposa Eu não conseguia Eu não conseguia ir pra Príncipe Bela de São Bernardo Uns amigos meus Pegaram meu carro Me levaram até São Paulo Pra eu dormir na casa De um amigo meu Que eu não tinha condição Nenhuma de voltar Mas nós tomamos As cachaçinhas Pra poder É que levanta Temperatura um pouco É, mas só que Eu sou fraco pra bebida Então não conseguia Me voltar a dirigir Se eu tomar um copinho Já era Eu também Eu não acreditei Que os enfermeiros Estavam lá Eu tinha certeza Que eles estavam Fazendo alguma coisa Mas não Eu vi aquele lá Do quiosso Do balcão Não, toma Que isso Cachaça 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 Meu, o frio é tanto Tudo que me Não dá Eu sei Não, não, tá bom Vamos lá Eu olhei Eu me lembro até hoje Quando eu olhei pra minha perna Eu tava roxo Que nem tá essa luz aí Tá roxo Um baita susto Então A gente Mesmo tendo treinado O canal da mancha E tudo mais Tendo feito o canal da mancha A gente passa os perrengues Com água fria Passa, não tem como Não tem como Também a gente não quer É outra coisa Você já está preparado pra isso Você vai fazer uma prova Do canal da mancha Você sai que você vai passar frio Você sai que vai ter que Testar o seu psicológico Outra coisa importante Se eu puder dar Uma outra dica importante É que quando a gente Entra numa água muito fria Muita gente desiste Porque o corpo todo Ele sente água fria O pulmão Tudo se fecha Então a respiração O ciclo da respiração Não vem Então você fica E não vem Tem gente que desiste de prova Então na verdade O corpo está só se aclimatando O pulmão está se aclimatando Então você tem que Você realmente não vai Conseguir respirar normal Mas tem que dar um tempinho Dá uns 3, 4 minutos Dá umas braçadas de leve E aí o pulmão Começa a se acostumar E a respiração O ciclo começa a se completar Tem muita gente Que desiste Prova em água fria Logo no começo Porque fica assustado Porque não consegue respirar Com certeza Que até o corpo acostumar Já catei coisa assim Eu lembro que foi uma prova Em São Roque Que eu catei Está muito frio Muito frio E chovendo ainda Meu mano O que eu estou fazendo aqui Eu entrei na água Foi exatamente essa sensação Parece que Está espremendo o seu pulmão Se você não consegue respirar Quantas e quantas vezes É uma autêntica roubada Que eu levava a minha esposa E o mesmo Os amigos Frio e chovendo o tempo inteiro O pessoal lá embaixo Da tenda Para a gente Que está nadando Tudo bem A gente passa o frio E tal Mas quem está esperando Espera duas horas Depois espera a premiação Precisa gostar muito Precisa gostar muito mesmo Muito mesmo Mas é bom É bom demais Que nem a gente falou Agora há pouco A resenha O fato de ter terminado O fato de você ter completado Um quilômetro Você começou com três Depois de um tempo Fez dez Isso é realmente Impagável Essa sensação É que nem você falou Um negócio assim Que como Todo mundo Criança Pessoa mais velha Deficiente físico Todo mundo É democrático Democrático Essa é a palavra Democrático Todo mundo faz É médico Eu tenho Por exemplo Tem duas meninas Que trabalham na limpeza Pública na ilha Que estão nadando Estão nadando bem E tal Ficava meio assim Hoje estão até correndo E eu conheço outra moça Lá de Niterói A Mara Que hoje é uma amigona Que um belo dia Me manda no Instagram Que ela tem o sonho de nadar Mas ela não tem dinheiro Porque ela trabalha com diarista E no mar ela tinha um pouco de receio Mas tinha uma turma nadando Bom, resumindo Eu comecei a dar umas dicas pra ela Hoje ela é uma maratonista Aí, ó Tá na luta lá do dia a dia Todas as classes, tudo É muito legal É democrático É democrático É igual a corrida A corrida tem muito disso também, né? E a outra coisa É você contra você Ah, então Essa é outra coisa legal É verdade É ter o desafio É você contra você E olha, uma coisa interessante Que é muito nosso Do brasileiro, né? Quando a gente tá Numa roda de amigos Você tá conhecendo gente Fala aí o que você faz Que você trabalha Você acredita que Durante muitos anos Porque a gente acaba se aproximando Dos clubes que a gente tem mais afinidade E às vezes o pessoal da tua faixa etária Que você conhece mais, né? E a gente tava almoçando Em Caraguatatuba Depois de uma prova Isso foi Tudo bem Eu nado Eu nado Eu nado há pouco tempo Eu comecei a nadar com 37 anos Isso foi Sei lá Acho que uns 12 anos atrás Na época do Canal da Mancha Depois do Canal da Mancha Uns 8 anos atrás Tô sentado E eu já tava nadando anos, hein? E tava almoçando em Caraguá Depois da prova da cocanha Uma mesa enorme E aí uma moça À minha frente Tava reclamando de uma dor E o cara do meu lado Falou Olha, tem que fazer isso Coloca gelo Deixa eu ver Ele deu uma volta na mesa Mexeu Eu li pra ele Falei Você é médico, é? É, eu sou ortopedista Trabalho no hospital no Sírio É mesmo? É, eu sou Aí Pô, esse dia Caiu a ficha A gente nunca Tinha se perguntado O que que o outro faz? É E nesse dia A gente começou a brincar E falou Ai, você faz o quê? Eu era secretário de turismo Você é secretário de turismo? Pô, aí Vimos advogado Tinha procurador Tinha promotor Mas é verdade A gente não A gente queria saber Que tem águas abertas A gente queria saber Não rola isso, né? Isso é uma verdade mesmo Tem muita gente Que a gente conhece Eu não sei nem sei o que faz E nesse dia Nesse dia Eu fiquei sabendo Que o Salvatore Que é um É um baita médico É um baita ortopedista Eu não sabia Assim E é interessante isso Porque a gente A gente quer saber mais O que que fez Quais as próximas provas É, exatamente Exatamente O papo é isso É, como é que você treina O que você toma Não é o que você faz E quanto você ganha, né? É Dane-se isso Essa que é a coisa Aquele ecossistema É boa do esporte Não é só das águas abertas Mas é do esporte É do esporte É inclusivo, né? Inclusivo Total Muito bom, muito bom E outra coisa Que eu ia falar com você Fala, Johnny Pra contratar a sua palestra Como é que funciona aí? Ah, é só entrar em contato A gente vê o número de pessoas Eu não sou um cara careiro Legal Dependendo do grupo Eu não cobro nada Às vezes só pagando minha passagem Meu hotel tá bom Legal, bacana Eu não... Eu já cheguei um momento A viver disso Hoje eu não vivo disso Eu tenho muito prazer em fazer isso Em fazer Então, se quem quiser me contratar Puder pagar um cachê Ótimo Se só puder Se só pagar a gasolina E o hotel Também tá ótimo Legal, show de bola Vamos deixar aí na descrição Do vídeo também E o livro No Instagram O livro no Instagram Harry Ilha Vai tá em breve aí Algumas livrarias Legal Vai fazer a versão e-book Também Vai ter a versão e-book O livro custa 50 reais Tanto aqui como nas livrarias Ela vai entrar aí Se Deus quiser Algumas livrarias Não nas mais conhecidas Porque não teve tanto interesse Mas algumas Tem duas, três livrarias Livrarias de bairro Tem a Martins Fontes Também que tá interessada Sim, legal Martins Fontes Eu quero colocar E... Ou pelo meu site mesmo Pelo site Pelo meu Instagram Sim, é legal Legal Dos workshops Se eu também Se pegar e Oferecer, né Se tem também É, se alguém quiser Marcar Isso vira e mexe Acontece Isso acontece, Johnny Cada três, quatro meses Tem um grupo De alguma academia Que me liga Olha, queremos treinar no mar Que vem Sábado, domingo Eu não costumo cobrar nada Eu dou umas dicas Faz um treino de sábado Depois o pessoal treina domingo Curte, vai passear Legal Então isso é possível Acontecer também em Leabão Isso é muito legal E lá como é que funciona Esse esquema Lá das suas clínicas As workshops Ah, então É tudo questão de combinar O número de pessoas Tá E eu indico a pousada O hotel E normalmente é de sábado Né Tem a parte teórica Mas é mais técnica É mais ir pro mar E trabalha aí Justo que a gente falou Navegação Técnica de nado A parte de Percursos mais longos Hidratação Segurança na água Que é muito importante E mais Na verdade Não tem tanta teoria E mais Dar ebrar Descer o braço E treinar Passando a sua experiência Das suas vivências E tudo mais É Coisas assim Básicas A pessoa quando Às vezes até tem experiência Eu encontro até gente experiente Que já nadou comigo Chega numa prova E não presta atenção No congresso técnico Sim Não presta atenção No congresso técnico Ah, viu a boia Viu aquela boia Aquela boia Aí o que acontece Eu falo sempre Das referências aéreas Você precisa ver Ter uma referência aérea E dar chegada também A chegada é fundamental Por quê? Tem às vezes o pórtico Sei lá, amarelo O próprio pórtico Tem várias cores de pórtico Tem bandeira Você precisa ver isso E ver do lado Que tem um coqueiro Se tem alguma casa Você precisa pegar Uma referência aérea Porque quando larga Às vezes as provas Largam mais tarde Ou você vai largar Uma prova de 10 horas Quando largou Você saiu da praia E largou Quando você dá a volta Para voltar Já chegou gente Já montou tenda A guarda-sol Então aquele pórtico Amarelo Desaparece Isso mesmo Porque tem lá A barraca Do caldo de cana 300 pessoas Lá na praia Isso mesmo Cadê o pórtico? Mudou tudo Você perde a chegada Você fica Você quase não nada Você dá 4 braçadas Cadê? 4 braçadas Cadê? Isso mesmo Eu mesmo Já aconteceu isso comigo Na cocanha Fui atrás de uns caras Meu, tá todo mundo perdido Eu fui atrás de 10 Fui atrás de 10 Quando a gente chega A praia tava aqui Aí tamo pra uma boia Falei Boia? Que boia? Aí todo mundo parou Falei Pô, pô, raro é você E as pessoas Pô, você é muito experiente Mas experiente o caramba Tô indo atrás de vocês E a única chegada Aí o cara começou a apitar A chegada era aqui A praia tava aqui 10 neguinhos Indo pra praia Indo pra boia Então eu dou essas dicas A gente fala sobre Referências aéreas Sobre segurança no mar É um pouco de tudo Uma coisa que você falou Que agora Que eu nunca tinha pensado E eu sei que realmente Você fica nadando Meio que cruzando Você vai É, se você cruzar A tua braçada Na frente da cabeça Você vai nadar turco É, eu sempre pensei No negócio de jogar Na linha do meu ombro Isso, é isso aí Jogar na linha do meu ombro Mas tem o negócio De pensar na parede Assim que você falou Nunca pensei É, essa é uma ideia Que é pra levar pra vida Você tem uma Lembrar dessa parede imaginária Você não pode passar Dessa parede Sim, sim Uma coisa muito importante Que pelo menos pra mim Não sei se você Chegou a treinar Mobilidade Ah, também Tem muito nadador Que negligencia isso, cara Não, não A gente trabalha E a mobilidade É fundamental Pra você ter um nado Fluido assim, legal Não, eu trabalho Muito equilíbrio Mobilidade A gente trabalha Eu trabalho duas vezes por semana Hoje eu faço ginástica E tem mobilidade Alongamento Tem de tudo Exercício de força Você precisa Tanto na água A mesma coisa Você precisa ter Treinar Força Mobilidade Educativo E velocidade São Tanto fora Como dentro da água Você precisa treinar isso Pra poder desenvolver Bem numa prova longa Na água Sim, pra não se machucar Também, né Que é o principal O Igor fala sempre isso Você quer se preparar Pra uma 14 bis Que são 24 km Poxa, mas eu só consigo Nadar 3 vezes por semana 3, 4 km Durante 5 meses 6 meses Pô, não vou fazer a prova Não é o recomendado O recomendado Durante 5, 6 meses Antes é todo dia Você não vai fazer a prova Você vai Mas você pode se machucar Sem dúvidas Esse é o grande problema Você vai se lesionar Você vai terminar a prova De algum jeito Mas você vai se machucar Com certeza Sem dúvida E às vezes uma lesão Pode levar alguns meses Pra você recuperar É, pode desanimar Você falar Não vou nadar nunca mais Exatamente Exatamente Pra quem quer começar a nadar O que você aconselha De travessia aí Ah, eu É claro que Começar a nadar É estar atento Ao seu professor Ao seu técnico A beira da piscina Ah, e pra começar a nadar Tem várias provas Hoje com 500 metros Tem da Poliano Kimoto Secretário me ligando Depois eu atendo Tem da Poliano Kimoto Tem A prova do Igor Tem de 1 Tem do Circuito Mares Tem de Todas elas tem iniciação O Mares é do Igor, né? Não, não O Mares é do Fabrício A do Igor é qual que é? Chama Circuito Maratonas Aquáticas Maratonas Aquáticas Maratonas Aquáticas é do Igor A prova do Igor A menor é de 1 quilômetro 1, 2 e 4 A do Mares tem de 500 O Aquaman também Todas elas O Gaivotas Tem as provinhas de incentivo Sim Então o ideal é começar Com as provas de 200 500 metros Você vai estar Já iniciando Tomando gosto E depois de umas 2, 3 provas de 500 Você pode já partir para uma de mil Legal, show de bola Quando você tem uns amigos aí Amigo da onça Que nem o Rubens O Rubens Krauss O Rubens Krauss Ele te dá como primeira prova Você ainda dá 3 quilômetros Mas eu não recomendo Eu cheguei e falei Pô, mas 3 quilômetros? Ele falou Não, você consegue Você consegue Vai lá, vai lá Não, mas isso aí Muito obrigado Por ter aceitado o convite Imagina, Johnny É um prazer demais falar Vamos marcar um outro bate-papo Mais pra frente aí Ok, tô sempre aberto aí Pra poder falar um pouco E se quiser trazer algum convidado Alguma pessoa junto com você No próximo aí Sinta-se à vontade De estar em casa É, tem muitos nadadores aí Interessantes pra trazer A gente Eu fiz com a Ana Mesquita Esse ano fizemos Rio Amazonas Nós andamos no Rio Negro Na Ana Amazonas Foi muito legal Fiz lembro Fiz lembro Fizemos lá E o meu pontal também Com a Aline Pacheco Que é uma parceira minha Que a gente nada Bastante junto Enfim Histórias não faltam Desafios tem vários Tem que ficar ligado na net Que você vai encontrar Muita coisa boa Com certeza Com certeza E ó Você é uma inspiração pra mim Uma das minhas inspirações Eu fico feliz aí Pelo convite Entre aí no Rari Ilha Arroba Rari Ilha E quem precisar de alguma dica Alguma coisa A gente tá sempre atento lá Legal, muito obrigado Alguma consideração? Não, agradecer Um recado pra galera O recado é Façam alguma coisa Às vezes não é nem nadar Mas é caminhar Mas façam alguma coisa É a recomendação que eu sempre dou É importante Muito obrigado então, Rari Imagina, Johnny Valeu aí Obrigado você pelo convite Isso aí, pessoal Mais um episódio Não se esqueça de curtir Compartilhar E sigam o Rari Fechou? Até a próxima Valeu, até a próxima